Eu tenho andado tão só Não quero ficar desse jeito A solidão não tem dó Machuca bem dentro do peito Eu faço tudo pra me desligar Mas passo o tempo e eu só sei te amar Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Ai, eu te quero demais Corta amor no meu coração Não quero mais sofrer Eu amo você Espero você voltar Chorando a minha saudade Como eu queria outra vez Te dar meu amor de verdade Eu faço tudo pra me desligar Mas passo o tempo e eu só sei te amar Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Ai, eu te quero demais Corta amor no meu coração Não quero mais sofrer Eu amo você Não quero mais sofrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Espero você Espero você voltar Chorando a minha saudade Como eu queria outra vez Como eu queria outra vez Te dar meu amor de verdade Eu faço tudo pra me desligar Mas passo o tempo e eu só sei te amar Eu te quero demais Ai, eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Ai, eu te quero demais Corta amor no meu coração Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Ai, eu te quero demais Corta amor no meu coração Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Ai, eu te quero demais Ai, volta amor no meu coração Ai, eu te quero demais Você invadiu a minha paixão